Continuando, aqui tá o item que eu falei, achei o que? Olha o que tem dentro, isso mesmo, isso não é um ovo de galinha, eu nem sei o que é, não consigo Eu não consigo, eu não consigo botar o bicho que tá nesse ovo pra fora, eu não sei, eu acho que tem que fazer uma incubadora, depois eu falo, mesmo eu não sabendo como é que faz, vou tentar Olha, eu vou mostrar pra vocês, parece um outro galinha, mas não é, olha isso Por isso que eu desligo a minha internet, pra jogar, o negócio que te manda Por isso, por causa de comercial Viu, é um spawn, eu vou tentar, eu vou pegar um, olha aquele aqui, esqueci o nome, que spawn na coisa É um mob spawn, é um mob spawn e fazer alguma coisa com esse ovo Continuando, vou pegar aqui um mob spawn, não sei onde fica Vou botar aqui um mob Criador de monstro, aqui é a incubadora dos monstros Aqui é a incubadora dos monstros Monstros e os outros mobs, né Faz nascer rápido A incubadora aqui Vou chamar isso agora Tinha maçã Não funciona, que legal Fiz isso pra lá Tá pronto Gente, o que que é isso? Não quero que apareça comercial Não aparece comercial antes, porque vai aparecer agora Pronto Agora É, 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 é Vamos, vamos pra outra Vamos lá Nunca contei nada Não contei nada pra ninguém, Tobias Vamos agora pra o que todo mundo estava esperando O que tem O que vocês acham que isso vai ser legal? Porque vocês não viram É É O meu Nether Olha que legal A biblioteca Legal mesmo É Ó, a biblioteca Agora Vamos Pro portal do Nether Vocês vão gostar Vocês vão amar o que tem lá Tchau, tchau Olha isso E tá com espinho Armadura Eu acho que aerospace Ah At orientation Ok Ó A Só Não 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 O que é isso? 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 Tchau! 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 Tchau!